Estamos de volta, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Hidro ouviram mais depoimentos sobre o desastre ambiental que afetou milhares de famílias em Barca Arena. A primeira testemunha a depor foi a secretária municipal de meio ambiente de Barca Arena, Juliana Nobre. De acordo com o presidente da CPI dos danos ambientais causados na bacia hidrográfica do Rio Pará, durante esse depoimento ficou claro que o município não tem sequer um plano emergencial em caso de desastres ambientais, entre outras questões que estão sendo analisadas. Nós cobramos, como está sendo feito o critério da distribuição de água mineral para a comunidade, se a prefeitura de Barca Arena tem algum projeto de ações sociais junto com a comunidade, como atendimento médico, ações sociais. Logo em seguida foi ouvido o comandante-geral dos portos da Amazônia Oriental, José Alexandre Santiago da Silva, que falou sobre o naufrágio do navio AIDA que afundou com 5 mil cabeças de gado em outubro de 2015 em Barca Arena. O inquérito foi concluído em fevereiro desse ano e será acrescentado na CPI. Vamos traçar o plano para encaminhar para o Ministério Público pedindo providência de iniciamento e providência junto às comunidades que foram afetadas com danos ambientais. O último a prestar depoimento foi o procurador da República do Pará, Ricardo Augusto Negrini, que apresentou aos integrantes da comissão as observações e análises feitas pelo Ministério Público. Para a gente poder ter uma posição técnica, nós precisamos de uma auditoria, uma análise técnica sobre esse plano emergencial para que possa nos trazer dados do que está faltando. Isso nós pedimos na ação cautelar que ajuizamos na semana passada. A comissão foi instaurada no dia 2 de abril desse ano. De lá para cá, foram ouvidas 21 pessoas. Na próxima segunda-feira, a comissão vai colher depoimentos de três representantes das comunidades atingidas pelo desastre ambiental em Barca Arena. De acordo com o relator da comissão parlamentar de inquérito, apesar das denúncias e laudos apresentados até agora, nada pode ser confirmado até o final da CPI que deve ser concluída até julho. O objetivo dessa comissão é, dentro do prazo de 90 dias, concluir com um relatório que encaminha aos órgãos competentes sugestões, críticas, apontamentos e, se for o caso, ao Ministério Público, caso seja identificada a prática do crime ambiental. E chegou a hora de saber como fica o tempo.